Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? A todo mundo que tá esperando o Saruto, calma, que vai acontecer, galera, calma, tenham calma só, beleza? Então, mano, se você quer, Saruto, deixa muito like no vídeo e vamos arrebentar o botão de gostei aqui nesse vídeo de botos, porque, mano, a série tá muito fera mesmo, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Bom, galerinha, dia 22 agora, sábado, daqui dois dias, ó, dois dias, eu vou estar lá no Shopping Norte de Londrina pra inaugurar a loja Yogi Master, galera. Então, mano, vamos lá colar em peso, quem for de Londrina e região, vamos colar lá fazer barulho, que vai ser muito louco e o evento é totalmente gratuito, beleza? Então, só colar lá, mano, e é nóis, demorou, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ah, e ainda não sei por que que eles colocaram esse quadro, eu tomo banho todos os dias, mas tá, deixa eu tomar banho, até nesse modo azul tô tomando banho agora, porque eu tenho que me acostumar a ficar toda hora com ele, mas beleza, deixa eu tomar banho aqui, lariri, larará, lariri, hum... Boruto! Por que você tá na janela do meu banheiro? É, é, Boruto, veste isso aqui, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu... Por que você tá no meu banheiro, tio Sasuke? Veste isso aqui, Boruto, veste, ai meu Deus do céu... Eu vou matar você... Boruto, veste isso aí logo! Por que você tá aqui na janela do meu banheiro? Meu Deus do céu, Sasuke! Eu tinha que falar logo contigo, assim, que você aqui, eu não tinha visto que era o banheiro, ai meu Deus do céu, vai, 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 vai... Eu já tenho que entrar no meu banheiro? Veste isso aí, logo! Vai lá pra sala, meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu... Ai meu Deus do céu... Até nem tomar banho direito eu posso, meu Deus do céu, que droga! Ai, nem privacidade a gente tem, mas ele não acha que eu vou usar uma saia, né? Ai meu Deus... Eu já ouvi janela quebrada... Aonde você quebrou janela que eu vou matar você, tio Sasuke? Boruto, não, não, fica bravo comigo! Aonde você quebrou janela agora? Eu tô na sala! Ai meu Deus do céu! Ai... Por que você tá rindo? Ai, eu que eu sem querer te dei uma saia da sarada pra... de toalha sem querer... Aaaaaaah! Tio Sasuke! Nem tomar banho a gente pode, mas em paz? Ai meu Deus... Eu juro que eu não tirei foto de tu assim, tá? Se você tirou foto minha, tomando banho... Ainda bem que eu tô no meu modo azul, tio Sasuke... Porque agora eu tenho que ficar 100% do meu tempo nesse modo... É verdade, você... Nossa... Nossa senhora... Olha aqui! O que que foi? Você parece que tá mais um pouquinho mais azul do que aqui... Será? Eu acho que sim, hein? Peraí, ô Boruto... O que? Você tá com a kunai do seu pai e você não me falou... É... Lógico que não... Hum... Então o que que é isso aqui? É... Ai meu Deus do céu... Eu vou ter que te falar... Fala! Ai, esse dia... Eu tava meio que treinando um jutsu, tio Sasuke... E você tá com a kunai do seu pai? Não, quer dizer do seu avô... Na verdade, eu tô treinando esses jutsu do meu avô, tio Sasuke... Ah... Eu preciso me tornar igual o meu avô... Tipo, daquele jutsu de jogar a kunai e teleportar aonde ele quiser com a kunai... Ah... Por isso que colocaram o nome de Bolt, agora eu entendi... Ai meu Deus do céu... Mas tá... Por que que você interrompeu o meu banho? Por que você quebrou o meu banheiro da minha sala? É que eu queria te dar uma notícia muito importante... Que notícia? A salada já foi transportada do hospital... Ai, que alívio... Nossa, ainda bem... Ela tá bem? Tá, mas aconteceu uma coisa muito interessante quando elas estavam andando no hospital... O que aconteceu? Meu Deus, pegaram a minha filha... Não, não, não... Não, não, não... Interessante eu falei, interessante... Ai, que susto, o que aconteceu? Quando ela tava andando no hospital, passando pelos corredores... Tem várias portas de várias... É... Várias pessoas internadas, né? Uhum... Doenças... Quando ela foi passando pelas portas... Milagrosamente, várias pessoas foram curadas das doenças... Doenças terríveis... Isso é sério? Sim, até pessoas que não tinham mais chakra... Começou a fluir chakra de novo... Ah, igual você falou... O KS-C conseguiu meio que mover a sua perna... Ele não conseguia mais... É... Isso mesmo... Ai, meu Deus... Então realmente... Será que ela vai ser meio que uma ninja... Muito importante pra guerra... Isso mesmo... É, isso também... A gente precisa muito usar ela na guerra... Tio Sasuke... Mesmo que ela não esteja viva... Nascida ainda... Ah, esconde ela... A gente esconde ela... Tem que ajudar ela... Tipo assim... Deixar ela num centro de treinamento... Sabe... Junto com a sarada... Sabe o que é o problema? Só que imagina se ela começa a curar os inimigos também... Entendeu? Não, mas a gente pode esconder ela... Tipo num centro... E só lá quem tipo... Quem é nosso aliado... Entendeu? É... Isso mesmo... Beleza... A gente pode usar o selo de transportação de chakra dela... Aí só vai ir na gente... Hum... A gente tem que estudar esses negócios... Sasuke... Mas tá... Sim... Eu recebi uma mensagem hoje de manhã... Falando que... Da sarada mesmo... Falando que eu tenho que escolher um homem pra ela... Ih... É verdade... É verdade... Eu também não esque... Ó... Eu podia ser... É... Sa... Não... Sarada... Não... Hum... O que você acha de borrada? Não... Borrada não... Borrada não... Vai parecer que ela borrou as calças, né? É... Então... Então... Eu quero... Não, esquece... O que você pensou? Não, nada, não... Nada... Ah... Você me irrita, tio Sasuke... Não, nada, não... Nada não... Ah... Deixa eu... Pensa, tio Sasuke... Eu não pensei no nome do Sasuke... Eu não pensei... Boruta... Como? Boruta... Boruta... É sério isso? Boruta e ou Saruta... Bolta... A sua criatividade, tio Sasuke... É simplesmente zero... Ah... Não... Boruto... Por que que você tá... Ah... Eu acho que eu tenho um nome perfeito já... Hum... Hum... Ó... O Saruto... Ele teve o nome meu... O seu... É... Do meu pai... Da Sarada... Já foi um nome em homenagem... Tipo, às pessoas, sabe? E eu acho que a minha mãe... A Sakura não ficaria brava... Se não tivesse uma homenagem pra elas... Bom... Ato... Eu lembro que... Que a Sarada sempre quis um nome... Tipo, ela falou pra mim uma vez... Eu acho que ela já me contou desse nome... Ela contou? Qual que é o nome que ela falou? Naomi... É esse mesmo... O que que você acha? Hum... Eu acho que... Que é da hora esse nome... Pra colocar na... Na sua filha... Ó... Imagina... Naomi... A ninja do milagre... Não sei, alguma coisa assim... Verdade... Ficaria muito legal mesmo... Por que você tá usando a capa do meu pai? É que eu queria ver como é que ficaria em mim... Não fica boa... Ah... Ai... E essa aqui? Fica legal, ó... Você é um Jonin, por acaso? Eu sou bem mais que isso... Então, por que você vai usar isso? Ai, mas eu só queria ver como é que ficava... Tá, agora eu tenho que te mostrar... Mais uma coisa que ficou pronta na casa, tio Sasuke... Deixa eu ver... O que? Vem aqui em cima... Hum... Ó... Agora... Apresento pra você... O quarto do... Do Saruto... Olha que legal... Nossa... Que da hora... Até coloquei uma foto minha aqui... Ó... Olha como eu tava estiloso... Ó... Você achou... Você achou o patinho que ele tava procurando... Eu tava... Nossa... Fiquei procurando muito tempo... Ai... Meu Deus do céu... Ele tava procurando esse patinho mesmo... Que tal a gente mudar essa foto aqui... Pra uma foto do Saruto mesmo... Hum... Será? É... Mas eu tô tão bonito nessa foto... O que? Não... Saruto... Ai... Tá bom... A gente tem que tirar, né... O Saruto nem tem foto direito... Então... Eu vou tirar uma foto dele mais pra frente... E aí eu coloco aí, tá? Ai... Você e essas fotos suas, né... Tio Sasuke... E daí eu coloco uma nova foto tua na casa aí... Uma hora... Que eu não tô vendo... Hum... Tá... E eu tô pensando, Tio Sasuke... E deixar os dois aqui nesse quarto... O Saruto e a Naomi junto... Ah... Beleza... Ok... Sabe por quê? Hum... Hum... Cadê você? Porque eu acho que é perigoso deixar ele lá sozinho... E o Saruto consegue proteger ela se acontecer alguma coisa... Verdade... Qualquer coisa... Se o Saruto levar a surra... Ela cura ele... É... Nossa... Muito bem a pensar, Tio Sasuke... E aqui em cima eu não sei o que eu vou fazer aqui ainda... Peraí, peraí... Mas você só comprou o caixa de brinquedo das meninas... É... Acho que o Saruto já tá bem grandinho... Você não acha, não? Ah... Mas ele tem três anos... Hum... Mas ele tá grandinho já... Ah... Tá bom... Deixa eu ver o que que tem aqui em cima... Aqui em cima eu não fiz nada... Não sei o que eu vou fazer aqui em cima ainda... Ah... É só sei o que você pode fazer aqui em cima... O quê? Aqui, ó... Você pode colocar um símbolo do Tio aqui... Daí uma cama do Tio aqui... E... E aqui escrito Sasuke... Sério? É... Ai, meu Deus do céu... Eu vou pensar no seu caso, Tio Sasuke... E, ó... Tem esse quarto aqui também, ó... Que dá pra fazer alguma coisa que eu não sei ainda... O que que você vai achar? Hum... Verdade... Já fazer uma sala sabe de quê? Treinamento aqui... Hum... É verdade... E se a gente conseguisse fazer uma sala, Tio Sasuke? Meio que... Sei lá... Uma sala que, tipo... Aumentasse alguma coisinha pra gente... Verdade... Sabe o que eu podia... A gente... Tem uns cientistas nossos que tão fazendo... Um aparelho que... Que aumenta a gravidade um pouco, sabia? E a gente pode treinar a nossa resistência lá... E será que seria bom? Uhum... Ah... Só que o nosso... Só que, por exemplo, assim... Se tiver dois de gravidade... Aumenta nosso peso em duas vezes, entendeu? Então a gente ia... Treinar nessa gravidade... E na batalha verdadeira... A gente ia estar muito mais forte... Isso mesmo... Ah, isso é bem interessante... Mas beleza, Tio Sasuke... Então você vai e busca essa arada... Porque... Ela tem que ficar aqui em casa agora... Ok... Eu vou buscar ela... Vamos lá... Cuidado... Você já tá no esconderijo que nem você sabe... Já volto... Ah... Aonde que ela tá? Tchau! Ah... Você me irrita! Ah... Ah, só um pouquinho... Pera aí, pera aí... Pera aí... Ah... O que foi? Usa a saia aí... Vai... Ah... Você me irrita! Ah... Ele me irrita me dando esses negócios... Ah... Tu joga fora, pelo menos... Acho que essa arada não gosta muito dessa saia... Ah... Tá... Ah... Uhum... 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 Ele tá... Oi, Tio Sasuke! Olá, senhor Boruto! Tudo bom? Ai, calma que eu tô descendo! Por favor, me atenda aqui! Me atenda? Tio Sasuke entrando assim lá... Não, não, não... Tem alguma coisa errada... E eu não sinto o Tio Sasuke aqui... Calma, eu tenho que ficar preparado... Vou fingir que eu não sei de nada... Calma... Tá, 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 tá... Oi, Tio Sasuke! A porta tá aberta, por que você não entrou? Não, é que eu queria ver se você abria pra mim... Eu não quero, né... Estragar nada na sua casa... Então essa aqui é a sua casa, né? É, essa é a minha casa... Por que que você tá com essa voz? Hum... Que legal... Uhum, entendi... Deixa eu ver aqui direito aqui... Por que você tá assim? Eu sei que você não é o Tio Sasuke! Não, eu sou o Tio Sasuke! O Tio Sasuke nunca entraria pela porta! Ele sempre entra pela janela... E ele nem bateria na porta, nem entraria! Revele quem é você agora antes que eu te mate! Ai, eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! O que que você quer aqui, Kawaki? O que que você quer aqui? Eu descobri já... Descobriu o quê? Meu espião estava perto... Ele estava um pouquinho doente no hospital... Ele foi curado milagrosamente... Ah, você não sabe de nada! Você tá falando asneia! É que meu espião disse que... Uma pessoa passou na porta grávida... E curou ele sem... Do nada, assim, entendeu? Para de falar disso! Você não está sabendo de nada, Kawaki! Vem, bate, vem! Bate! Sai daqui! Seu maldito... Sai da minha casa, Kawaki! Sai da minha casa! Sua casa nova, é? Não, 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 não! Não, a minha casa, não, não, não! Não, 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 não! Vai perder tudo que você tem! Não vou, não! Kawaki, seu maldito! Sai da minha casa! Sai da minha casa! Você não vai! Você não vai! Por as mãos em nada! Você não sabe de nada, seu cretino! Sai daqui! Olha, tá queimando mais! Não, 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 não! em cima dois berços, por que será? Ai, maldito! Maldito! Vou queimar tudo nesse quarto aqui, dessas crianças aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, ai, então eu descobri já tudo, tá, Boruto? Você não sabe de nada. Você não sabe de nada, Kawaki. Você não sabe de nada mesmo. Sai daqui antes que eu te derrote, Kawaki. Ai, ah, Boruto. Você não vai colocar as mãos em quem eu amo mais. Nunca mais! Fala alguma coisa, Boruto. O quê? Eu gosto muito da cura. Ah, você volta aqui. Não vou deixar você escapar dessa. Volta aqui, Kawaki. Boruto, vem, 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 vem atrás de mim, vem. Azeiga aumentando o máximo! Pera aí, pera aí, Boruto. Olha pra mim, Boruto, vai. Quando eu falar já, você vai tentar me atacar. Vai, três, dois, um e vem. Ah! Onde ele foi? Aonde ele foi? Como ele sabe? Como ele sabe dela? Ah, esse ninja, ele... Ah, essa risada, essa risada. Vou matar esse cara. E aí, galera? Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo! Dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas. E ela vai ter um monte de coisa legal que nós gostamos. Olha, mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferoz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo, conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós tamo junto, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. E aí, eu me amo e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada, beleza? Wolf e Gui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo, como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora, o Gui vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do shopping art, né? Vai, Gui, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a floresta encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yogmaster. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração. Em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde. Vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça. Não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo.